E hoje nós vamos falar sobre as provas de força, pra que servem, o que você pode fazer e o que ela adiciona no seu jogo. Vem comigo que eu vou te ensinar. Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mortal Kombat Mobile. E hoje nós vamos falar sobre as provas de força, vamos fazer um vídeo completo aqui pra explicar pra vocês o que são as provas de força. A prova de força foi um modo de jogo passivo adicionado na atualização 1.19, que foi lançado dia 6 de agosto de 2018. Sim, ela já tem aí quase 5 anos também dentro do jogo. E pra que serve, no caso, nessa atualização, além de ver as provas de força, ela também trouxe o Ehrmack Clássico. Naquela época era o desafio, agora não é mais porque ele deixou de ser o desafio na atualização 2.0, que foi lançada dia 27 de fevereiro de 2019. Então, nesse menu aqui a gente já tem as provas de força, agita aqui ó. As provas de força tem dois objetivos. O primeiro é a área visual. A área visual é essa aqui que você pode editar o seu banner de guerra. Então, existem várias provas de força que você pode usar para personalizar tanto o seu banner de guerra, quanto os seus personagens. Então, você pode fazer algumas tarefas e ir desbloqueando cosméticos pros personagens, além também de você ganhar melhorias. Por exemplo, vamos vir aqui num personagem em si. Pode ser qualquer personagem, no caso, as provas de força estão disponíveis para os personagens só de ouro e diamante. Não estão disponíveis para as cartas de prata e nem de bronze. Então, todo menu de personagem, ele tem 6 abas. Vamos lá. Essa aqui é a afiliação. Por exemplo, já tá completa. A afiliação, quando ela é concluída toda, ela dá 8% de defesa. Ou seja, você toma 8% a menos de dano. A segunda aba aqui, você ganha 8% de ataque ali em cima ó. Tá escrito. Nós temos as provocações que dão vida, até 8%. 2, 4, 6, 8, quando é feito, né? Os ícones, 6% de dar dano. Os banners, eles dão geração de poder. E os títulos dão chance de letal. Vamos primeiro explicar aqui cada parte. Toda vez que você vence uma luta, aparece o menu de vitória. Então, essas coisas vão ser usadas no menu de vitória. Geralmente, o personagem que aparece no meio é o que deu mais dano do time todo. Ou se ele está sozinho no modo sobrevivente. Então, as afiliações não tem nenhum tipo de objetivo. Elas servem só pra você colocar. Vai aparecer isso aqui no seu personagem, no final do menu de vitória. Você pode equipar ou não. A única coisa que vale a pena fazer é duas coisas. Quando você conclui isso aqui, por exemplo aqui. Vencer 10 partidas no modo desafio. Eu desbloqueio 2% de defesa. 4 com 50 partidas, 6 com 100 lutas e 200 com 8. Então, tipo, vale a pena fazer isso aqui principalmente pela parte de boost, né? De impulso. Seu personagem ganha melhorias aí pra ele. Então, você não precisa fazer todas, é óbvio, né? E quando você conclui também, você ganha um pacote. Que você vem aqui na área de oferenda de runas. Aqui em cima tem esse dinheiro verde. Que são as runas que são usadas pra comprar esses pacotes de força. Quando você abre isso aqui, você vai ganhar coisa aleatória. Você vai ganhar provocação, você vai ganhar ícone, banner, título. Então, você usa isso pra personalizar seu banner ou personagem em si. Vocês estão vendo que eu tenho 1.464 pacotes. É porque eu nunca abri. Você pode abrir. Você pega esses pacotes de graça fazendo prova de força. Mas, não vale a pena pra mim porque... Eu abri, eu não me interesso muito pela essa área de... De ficar personalizando. O que acontece se eu abrir, por exemplo, esses pacotes e ganhar uma coisa. E se eu ganhar esse ícone aqui. Eu vou desbloquear os 8% do Coringa? Não. Você vai ter que fazer manualmente pra desbloquear os 8% de... Por exemplo, de vida aqui, né. Então, você abrindo o pack não vai dar boost seus personagens. Você tem que fazer a prova de força em si. Pra você desbloquear essas provas de força, no caso, e aumentar os bônus. Tem que fazer todos os personagens do jogo? Não, porque são, sei lá, mais 150. Cara, pra ser sincero, olha. Eu fiz as provas de força de todos os personagens... A pose de vitória de todos. Menos dos novos, né. Acho que os 6 que eu não tenho. Mano, eu joguei... Pô, foi mais 4, 5, 6 meses jogando todo dia. Claro que não fui eu. Fiz pelo modo automático. Eu vou ensinar pra vocês como fazer. Foi farmando direto, cara. Então, foi muito complicado isso. Por exemplo, uma... Pra desbloquear as poses de vitória, as 4... São 750 partidas. Imagina fazer, tipo, com 100 personagens. Multiplica 750 por 100. 100 personagens seriam 75 mil lutas. Foi basicamente isso que eu tive que fazer. Com 750 partidas, com todos os personagens em si. Que eu tive que fazer. Menos com os bronzes e os pratos, como eu falei. Não nessa conta aqui, né. Minha conta principal, é claro. Pra desbloquear tudo. Além disso que eu fiz de outros personagens pra pegar... A geração de poder e tudo mais. Vamos procurar aqui. Deixa eu só pegar outro personagem pra gente ir falando. Tá aqui, tá nas operações especiais. Aqui você pode... Infelizmente, esse menu do jogo, ele é muito pobre, né. Ele mostrar, tipo, quando tá pronto. Mas ele mostra quando tá pronto. Aqui, ó. Completo. Eu já fiz essa aqui da Milena. Cadê? Deixa eu procurar o Rin, cara. Por exemplo, vamos ver aqui. Quando você faz, você vai desbloqueando, né. A pose de vitória, ela aparece lá no final, né. Como eu falei, no menu de vitória. Você pode clicar aqui pra prever, né. Aqui, ó. Por exemplo, eu não desbloqueei essa. Não acho muito legal. Até travou. Isso aqui é provocação. O personagem vai falar também no final, né. Lá no menu de vitória. Ele fala aqui, ó. Eu sou magnífico. Aí, esses ícones aqui, eles são usados no banner de guerra. Você pode equipar, né. Ou pode trocar lá pelo menu. Os fundos também você pode usar no banner de guerra. Já desbloqueei isso aqui. Eu fiz mais isso aqui. Não foi pelos banner. Foi pela geração de poder. Tive que matar 500. Maté até 508 aqui. Fiz mais do que é necessário. É bem chato essa. Título. Eu não acho que vale a pena pro Ren. Porque eu não uso ele como Damage Dealer. Mas, uns que eu recomendo fazer dos personagens de si que vocês mais usam é. Vamos lá. Vamos pegar um personagem que uma boa parte do pessoal usa, né. Que é o Johnny Coppa. Cadê o Johnny Coppa? Deixa eu botar ele. Cadê o Johnny Coppa? Você pode ver também pelo menu do personagem lá na coleção. As provas de força, certo? Você pode clicar aqui, ó. Você pode vir aqui e clicar aqui, ó. Também. Não é preciso ir por lá. Aqui, ó. Aqui embaixo, embaixo do equipamento. Você pode vir aqui. Aqui, por exemplo, eu fiz quase todo do Johnny. O que eu recomendo vocês fazerem é isso aqui. Guerra de facção. Não precisa jogar essa de 50 partida. Como eu falei. Eu vou ensinar pra vocês como farmar na moda automática. Você deixa o modo automático, auto-click. E pronto. Deixa o celular jogando sozinho. Isso aqui porque vai aumentar o ataque do Johnny. Ou seja, mais ataque, mais dano. Isso aqui não é tão interessante. Mas se você quiser fazer mais vida, né. Isso aí é bem difícil. Porque é difícil achar Goro. Mais em torre. Já tem 355 Goro nocauteado. Falta 145 pra eu fazer 500. Aqui, matar mil inimigos foi bem fácil. Aumentou 8% de dano. Então faça. Geração de poder também. Eu fiz. Usar especial 2. Faça também. No caso, você vai aumentar a geração de poder. CD de título. Você tem que fazer isso aqui. Porque é letal. Letal é 300% de dano. Ou seja, nenhum personagem tem chance de letal embutido. Em si próprio. Menos os Corp. Me causa cada passiva. Mas vamos ignorar isso, né. Todos os personagens tem uma base de crítico. Deve ser lá pra uns 10, 15%. Mas a chance de letal dos personagens é zero. Então, dano letal vale muito a pena. Mano, se for com equipamento de torre, então. O dano é muito absurdo. Tipo, um especial do dano pra tirar 600, 700 mil. Tranquilo com equipamento de torre junto com o letal. Então, por isso que é importante fazer. A de letal eu recomendo. Geração de poder eu recomendo também. Não é preciso, como eu falei. De todos os personagens em si. Mas faça o dos principais. Os Corp. Aqui você pode ver, né. Aqui vai mostrar, por exemplo. Aqui tá em fit, né. Embaixo de equipment. Tá aqui, ó. 6% de vida. Ou seja, eu ganhei 5 mil de vida. Recuperação não aparece. Porque não tem. Aqui, ó. Ganhei 3.704 de ataque. No caso, né. O ataque base dele é 46 mil. Mas com talento, prova de força e suporte. Aumentou pra 67. E a geração de poder 110. Eu botei pra 118. Então é muito útil também. Aí você fazer essas provas de força. Faça um dos personagens que você mais usa. Principalmente os personagens que são focados em torre. Por exemplo. Luke em clássico. Você, óbvio. Tem que fazer o Raiden clássico. Você pode fazer também. Tipo. Geração de poder. Dano. O Hanzo. O Hermar que não precisa tanto. É porque a passiva dele é mais do Cifão. Quem mais? Tem muitos personagens que usam em torre, né. O Smoke. Você pode fazer de vida. Pra ele resistir mais. Pra ele aguentar mais vida. A defesa. Pra ele tomar menos dano. Geração de poder. Pra ele gerar mais poder. Cassie Cage. Claro que tem todos os personagens que você usa em torre. Raiden Injustice. Por exemplo. Você pode fazer. A Raiden Injustice. Você pode fazer dano. Geração de poder. Letal. Ataque. Então você tem que fazer, cara. É uma coisa que vai ajudar a tua conta. A Jade também. Tem gente que usa a Jade em torre. Pra solar boss. Então você tem que fazer isso. Porque isso ajuda bastante. Então. Esse é o propósito de prova de força. E já a questão da personalização. Você pode. Você clica no banner aqui. Clica aqui em cima. Aí você vem aqui. Digitar a banner de guerra. E você pode trocar o seu banner de guerra. Existem três sessões aqui. A background. Que é os fundos. Os banners. Você pode usar o que você quiser. Por exemplo. Vamos fazer uma mudança aqui. Tem até o plano de fundo do Streck. Nunca veio pro jogo. Aí o ícone fica aqui do lado. Você pode trocar. Você pode escolher de um personagem em si. Tem um monte de Scorpion aqui. Eu vou fazer um banner do Scorpion. Cadê o Scorpion? Fazer full Scorpion. Pra ficar legal. Bora ver se eu tenho algum banner do Scorpion legal. Ahn. Ahn. Eu queria esse aqui do Scorpion. Que aparece o rosto dele. Bora ver um outro. Ahn. Tem esse do Raiden. Bota esse aqui. Eu gosto desse aqui. Pronto. E título. Eu vou tirar esse de desalmado. Vou botar aqui. Brincando com fogo. Então o título só aparece embaixo do seu nome. Da sua conta. Então. É basicamente personalizado. E vamos agora pra segunda parte aqui. Que são as provas de força existentes no game. Lembrando que todos os personagens tem essas provas de força. Então. Outra coisa também que eu esqueci de falar. Lá é o seguinte. Que todos os personagens iguais. Têm a mesma prova de força. Por exemplo. Todas as Kitana tem a mesma prova de força. Todas as Milena tem a mesma prova de força. A única diferença que não tem. São dois personagens. Que é o Johnny. O Johnny do filme. Ele não tem uma prova de força. Que é usar especial 2. Ele tem duas de modo desafio. Não sei porquê. E o Jax é mais pesado. Ele não tem uma prova de força. Igual dos outros Jax. A primeira. Se eu não me engano. Dele. É matar 45 inimigos. Das operações especiais. No caso. É basicamente. É menos do que 500. Então é muito mais fácil fazer. É a primeira prova de força dele. Que é diferente dos outros Jax. Mas no geral. Todos os mesmos personagens. Têm as mesmas provas de força. Todas as Jades. Têm a mesma prova de força. Todas as Kitana. Têm a mesma prova de força. Todos os Quantity. Têm a mesma prova de força. Todos os Reptite. Têm a mesma prova de força. Então. Todos os personagens. Têm. Têm as mesmas provas de força. Então. Vamos continuar aqui. Quais são os objetivos. Que todos têm que fazer. Vamos lá. Primeiro objetivo aqui. Especial 1. No nível 1, 30. No nível 2, 150. No nível 3, 300. No nível 4, 2000. Especial 2. No nível 1, 25. No nível 2, 100. No nível 3, 500. No nível 4, 1500. Raio X. Feito ao bolo. No caso. Que é o especial 3 dos ouro. E dos personagens MK11. Que é basicamente a mesma coisa. Nível 1, 10. Nível 2, 25. Nível 3, 50. Nível 4, 250. Finalizador de combo. No nível 1, 50. No nível 2, 500. No nível 3, 1500. E no nível 4, 3000. Modo desafio. No nível 1, 10 partidas no modo desafio. No nível 2, 50 partidas no modo desafio. No nível 3, 100 partidas no modo desafio. E no nível 4, 200 partidas no modo desafio. No modo batalha, você tem que vencer. No nível 1, 25 partidas. No nível 2, 100 partidas. No nível 3, 150 partidas. E no nível 4, 500 partidas. Já a guerra de facções são no nível 1 25 partidas, no nível 2 75 partidas, no nível 3 350 partidas e no nível 4 750 partidas. O outro aqui é eliminar inimigo específico, por exemplo, o Johnny tem que eliminar Goro, a Jade tem que eliminar Kitana, a Tânia tem que eliminar Jade, no caso. Então, alguns personagens tem prova de força de matar inimigo específico, entendeu? Então você tem que achar esse inimigo e matar ele. Eu vou ensinar como farmar também aqui nesse vídeo. Vamos lá, no nível 1 tem que matar 10 do inimigo específico, no nível 2 25 do inimigo específico, no nível 3 100 do inimigo específico e no nível 4 500 do inimigo específico. E o último aqui é eliminar qualquer inimigo, pode ser qualquer inimigo do jogo. 10 inimigos no nível 1, 100 inimigos no nível 2, 250 inimigos no nível 3 e no nível 4 mil inimigos. E pra ajudar vocês mais nessa tarefa, eu trouxe pra vocês aqui um sistema que eu criei uma planilha, que eu vou deixar pra vocês usarem de graça. Eu vou deixar na descrição o link, você pode baixar aí no comentário fixado. Você pode baixar essa planilha que é do Google Docs, você pode acessá-la tanto pelo celular quanto pelo computador. Não precisa pagar nada, tá certo? De graça. Então, o que você vai fazer com isso aqui? Isso aqui é um rastreio de prova de força. Como eu falei pra vocês, o jogo não tem nenhum sistema que mostre, por exemplo, quando você concluir uma tarefa ou quase você concluir. Você tem que ficar abrindo o jogo e olhando personagem por personagem. Então, você vai gastar muito tempo da sua vida com isso. E pra facilitar, eu mesmo criei essa planilha aqui. Eu vou explicar pra vocês o que vocês vão fazer com ela e como vocês podem utilizá-la. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo... Deixa eu só diminuir um pouco. Aqui, na primeira aba, tá personagem, que é o personagem do jogo. No caso, tem todos os personagens aqui. O único que eu não incluí ainda foi a Kitana Sanguideniano. Então, toda vez que vier um personagem novo, que eles botarem um personagem novo, é só você criar uma linha nova, né? Do personagem, por exemplo, se vier Milena Mika11. Então, você vai botar ela bem aqui, ó. Em cima da Milena Perfura 3. Você vai criar uma linha aqui em cima e você vai botar a Milena, a Mika11. É só você clonar isso aqui tudo. Copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar. Caso ela tenha algum objetivo diferente das outras, é só você não copiar, né? Você bota o outro. No caso, por exemplo, aqui... Vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Aqui, por exemplo, Baraka Flagelo. Eles têm que fazer aqui, ó. Pra ganhar defesa, 200 lutas no modo desafio. No ataque é igual pra todo mundo. Guerra de facção aqui. Usar especial 2 pra ganhar vida. Então, toda vez que você concluir uma prova de força de um personagem. O que você vai fazer? Você pode vir aqui e editar. Você pode, sei lá, botar... Deixar sem nada. Você pode botar um X. Ou pode botar completo. Ou seja, isso indica que você terminou. Aí, você não precisa ficar abrindo o jogo toda hora pra você ficar olhando. Ah, será que eu já fiz a prova de força do Baraka Flagelo? Então, você já sabe o que você fez porque você vai lá na planilha. Então, fica muito mais fácil isso aqui pra vocês. Então, nesse documento aqui tem todos os personagens do jogo. Não tem a Kitana Sangue Edeniana. Eu vou botar ela daqui a pouco. Então, a planilha vai ficar completa. Então, vocês podem ir atualizando ela também. Como eu falei, quando chegar a personagem... Se chegar uma Milena, você vai botar lá perto das Milena. Se chegar um Iron Black em Mica-11, você bota lá também. Você bota o subjetivo. Então, não é tão difícil. Só criar uma coluna nova. Uma coluna não. Uma linha nova. Aí, tipo, vai criar uma borda inteira aqui. Transparente. Só você... Sem nada. Sem texto. E você bota aqui. E pronto. Então, você já fica pronto aí pra quando o personagem vier. Então, aqui tem todos os personagens. E você pode fazer isso aqui. Se você já completou de algum, né? Vamos supor. Você já fez 500 partidas no modo batalha com o Rain Class. Então, você vai vir aqui. Nesse editar o texto. Você vai apagar. Você pode botar um X. Pra dizer... Ou, sei lá. Você pode botar qualquer coisa. Você pode botar um texto concluído. Ou você pode só apagar, né? O texto aí pra dizer que tá concluído. Então, faça como você quiser. Então, basicamente, isso aqui é mais uma dica pra vocês. Que eu tô inscrito aqui. E uma coisa pra auxiliar vocês aí. É muito mais fácil. É uma planilha feita completamente por mim. Pra ajudar vocês a farmar as provas de força. Bem mais fácil. A farmar não, né? No caso, você rastrear. Porque, infelizmente, o jogo não tem um sistema de rastreio de prova de força que preste, né? Então, eu mesmo decidi fazer essa planilha aqui. E disponibilizar aí pra vocês. Então, vamos pra última parte desse vídeo. Que é como você pode farmar as provas de força. Vou ensinar pra vocês como farmar uma a uma. Assim como eu listei lá no segundo top. Primeiro, vamos lá. Como farmar a Especial 1. A primeira dica que eu dou pra vocês é colocar o talento Escola de Exoterra. Pra ter chance do Especial 1 ser de graça. Você pode vir aqui e botar, né? E você bota o talento de meditação. Você pode fazer em dois lugares. O primeiro, que será na Torre de Shao Kahn. Na luta 87. Porque os caras não vão morrer nunca. Eles só morrem com raio-x. Então, o que você faz? Você mata dois e deixa só um cara vivo. Fica spamando o Especial 1 nele. Até você acabar. Então, você pode fazer isso aqui. Você vem aqui. Mata dois e deixa só um vivo. E fica spamando o Especial 1 nele. Até você terminar a prova de força. Ou, você pode vir nessas torres aqui do modo Batalha. Que são bem fáceis. Vamos supor, por exemplo. Eu não lembro quais personagens precisam fazer Especial 1. Mas vamos supor que o Fred tem que fazer. O que você vai fazer? Você vai botar equipamentos para eles começarem com barra. Tipo, o Martelo da Fúria. Você pode botar o Tomahawk. Você pode botar o Cetro. Tem o Cetro, no caso, né? Tem o Sucoteste. Que dá a minha barra de poder também. Que é da Torre do Vênus Estral, perdão. Tem o Sucoteste aqui. Minha barra de poder. Tem o... Tem o equipamento do... Cyberpack. Da minha barra de poder. Então, tudo isso aqui dá barra. Você pode botar esses equipamentos. Você pode botar equipamentos que reduzam o custo de poder ou talento. Como eu falei. Tem esse chapéu de lata aí dessa torre, né? Você pode usar aqui para reduzir o custo de poder dos Especiais. Não sei se o meu está na Fusão 5 aqui. 20%. Eu acho que na Fusão 10 é 30. Então, vale a pena também. Você pode botar o... Você pode botar o Extintai da Fortuna. A redução de custo de poder nos Especiais. Você pode botar o boneco de Voodoo. Outra coisa também. Por exemplo, aqui o Fred. Você pode botar personagens que dê barra de poder. Por exemplo, se você for usar um personagem que é das Operações Especiais. Você vai colocar o Kenshi. O Kenshi equilibrado. Ele dá uma barra de poder. Então, se você precisa farmar com alguém que seja das Provas de Forças de Operações Especiais. Você usa o Kenshi. Bota o Kenshi no time. E pronto. Você já faz Prova de Forças aí. Porque quanto mais barra você tiver para usar é melhor. Porque aí, vamos supor. Se você farma 3 Especial em uma partida. Em 10 partidas você farma 30. Em 100 partidas você farma 300. Então, basicamente. Acelera bastante. No caso, para Operações Especiais. Para a partida marcial. O suporte tem 2. É muito melhor. Tem o Semente do Inferno. Então, a barra e meia. A partida marcial. Não precisa estar na fusão 10. Na fusão 0 já serve. E também tem o Kung Jin Shaolin. No caso, cadê o Shaolin? Aqui. O Kung Jin Shaolin. Ele dá uma barra para a partida marcial também. Infelizmente, a classe do Bim Mundo não tem. Eu vou explicar como vocês vão pegar a barra para a classe do Bim Mundo. Para a Esoterra também. Você tem a Kitana Lúgubre. Dá uma barra para a Esoterra. Então, você usa também. Personagens que dão barra que eu estou falando aqui. O Rain Clássico dá barra para personagem clássico. Você pode usar, então. Para o Rain Clássico. Os MK11, no caso. Tem o Rain MK11. Aqui o Rain MK11 dá barra para o time MK11. Não, ele não dá não. Desculpa, ele não dá. Ele começa sozinho. Ele não tem. Esquece o Rain MK11. Mas o Rain Clássico dá. O Rain Clássico dá para você dar uma barra para todo mundo. Da classe. Da classe não, né. Do time Clássico. Então, qualquer personagem que você vai fazer que é clássico. Você usa o Rain Clássico para dar suporte. Tá, vamos continuar aqui, então. Para a segunda parte. Como formar Especial 2. Vamos lá. Especial 2. Basicamente, é a mesma coisa do 1. Então, por exemplo. Eu não sei quem tem Especial 2. Ouro é mais complicado. Porque ele só tem 3 slots. Então, o que você vai... Vamos supor. O Johnny tem Especial 2, né. O Johnny Copa, se eu não me engano. Deixa eu só colocar aqui para vocês o Johnny Copa. Ele não tem 4 equipamentos. Então, o que você vai fazer? Você vai botar de novo, como eu falei. O Kent Equilibrado. Você vai botar o talento. Campeão de Eden para Especial 2. Você vai botar Condicionamento, que o Especial 2 custa menos. E Campeão de Eden, que o Especial 2 tem chance de ser de graça. E no caso, você vai usar ou Barra de Poder. Por exemplo, aqui. Ele já vai começar com duas barras. Ele vai poder usar um Especial 2. E você vai usar equipamentos para reduzir custos de poder no Especial 2. Nós temos vários, né. Temos acessórios, temos armas. Temos armas, né. Enfim. Vamos lá. Nós temos isso aqui, que é o braço do Exterminador. Quando tu usar Especial 2, vai custar só uma barra. Temos isso aqui do Rain. Tem essa tatuagem do próprio Johnny. 45, 45 não. 50 também. Tem o Medalhão das Almas, que é um acessório. Tem a Serra Elétrica Enferrujada. Tem essa aqui, né. Do Coringa. Na Fusão 10. Lembra que tá na Fusão 10. Eu acho que deve ter aquela Bomba Psica da Torre do Dragão Negro. Mas tem que tá na Fusão 10, se não me engano. É. Aqui, ó. 50% de gestão de custo de poder no Especial 2, no caso. Então, você vai usar a mesma estratégia do Especial 1. É Especial 2, no caso. Que você vai fazer aí com o Especial 2. Então, basicamente, é isso aí para você farmar Especial 2. Vamos para o terceiro aqui. O terceiro é Raio-X e Fatal Blow. Basicamente, é a mesma coisa. Você vai dar poder para o personagem de Starter. Vamos supor, por exemplo. Os Raiders, né. O Raiders Injustice, por exemplo. Ele não vai ter suporte em Barra. Cadê o Raiders Injustice? Deixa eu só botar aqui. Deixa eu caçar ele. O Raiders Injustice vai porque ele tem classe. Então, você pode botar aqui. Tem a Lug, o Bricemente do Inferno. Cadê o Raiders Injustice? Aqui. Por exemplo, o que você vai fazer para farmar Fatal Blow e Axie Ray. Com personagens que não tem suporte a Barra. Você vai botar... Agora aqui, você vai botar o Kenshi da Ancestral. Já vou explicar o porquê. Aí você vai equipar o Raiders Injustice. Ele não vai ganhar Barra do Semente. Você vai equipar o Marteiro da Fúria. E isso aqui. Já vai dar para estar com duas Barra. O Kenshi já vai começar com Barra. Vamos para a luta aqui que eu vou mostrar para vocês. O Kenshi, quando ele mata alguém com especial, todo mundo ganha Barra. Então, como esses inimigos vão morrer com especial, só... Olha o que vai acontecer. Você pode matar até dois no caso, né? Aqui eu não vou conseguir matar dois porque o One tirou o poder. Aí, ó. No caso, eu já entrei com o Raiden. Aí você usa Skippar, né? Para ser mais rápido. Pronto. Duas coisas. Ou você pode vencer a luta. Ou você pode quitar. Quitar também conta. Você pode quitar até mais rápido do que vencer e ir para o menu de vitória. Então, você fica repetindo esse processo. Tem um talento lá também. Viva pela batalha. Que ele reduz o custo de X-Ray, né? Que é esse aqui, ó. Live for Battle. Fica bem aqui na terceira parte. Então, você pode usar também para tentar spamar mais X-Ray. Então, com personagens que não podem começar com Barra ou que não tem suporte a Barra. Você pode fazer essa estratégia. Você mata dois com Kenshi. Vamos supor. Seu personagem é um ouro e ele tem que usar X-Ray, por exemplo. Vamos botar aqui o Raiden deus de Trovão. Raiden deus de Trovão. Cadê ele? Eu não sei se o Raiden tem que farmar X-Ray. Não lembro de cabeça. É só um exemplo, tá? Lembre-se disso. É só um exemplo. Ele não vai poder usar dois equipamentos. Então, ele só vai usar um. Então, já é um problema. Então, ó. Ele vai começar com uma barra só, né? Deixa eu só sair daqui porque essa partida aqui tem um Oni, né? Ele vai tirar o poder do Kenshi. Vamos para essa aqui. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no primeiro. Que basicamente é, ó. Ah, mas o ruim é que eu não botei nada. Eu vou ganhar barra também. Pronto. Aí, ó. Vou matar dois. O Raiden tá com duas barras. E pronto. Aí, eu entro com o Raiden e uso. Pronto. Já farmei. Então, você pode fazer isso com personagens que não tem suporte a barra. Tipo, subir muito. E não se extravar. Você usa essa estratégia do Kenshi aqui. Pra você fazer as provas de força de X-Ray e de Fatal Blow. Você pode fazer também na GF, né? Jogando GF, em torre. Então, não é tão difícil fazer as provas de força de X-Ray e Fatal Blow. Vamos pro quarto é o tópico. O quarto que eu já mostrei pra vocês é Finançador de Combo. Existem dois métodos pra você fazer Finançador de Combo. A primeira coisa que eu recomendo pra vocês é vocês colocarem o Talento Precisão. Que é pra aumentar a chance de Finançador de Combo correr. E você pode botar GF no modo automático. O time no modo automático. Eu vou mostrar pra vocês também. Por exemplo, o Baraka tem que fazer 3 mil combos, né? Os Baraka, por exemplo. É um exemplo. Se eu não me engano, acho que ele tem que fazer. Então, o que você pode fazer? Você vai botar equipamentos, por exemplo, pra dar velocidade. Buff de velocidade. Tem um, né? Da torre... É... Da torre... Da torre Dragão Negro, que é isso aqui, né? Você vai ficar rápido. Então, você consegue fazer mais combo. Você ganha velocidade, ó. Toda vez que você dá um crit. Então, você bota isso aqui nele e bota uma quebra. Ou você pode botar também o equipamento, o épico do Tramon, né? Que dá quebra de bloqueio e você ganha velocidade. Então, fica bem roubado isso aqui. Você ganha força, né? No caso. Outra coisa também, se você for fazer isso com diamantes em si. Eu recomendo que vocês coloquem o set de Brutality. Porque é um combo a mais, por exemplo. Vamos supor. O Scorpion não tem prova de força de final de combo. É só um exemplo. Vocês vão botar o set de Brutality, porque aí ele vai ter três combos, né? Ele vai ter aquele que dá bicuda. O outro que dá aquele chute lá, virando a costa. E o outro que ele cospe fogo. Então, são três mais combos aí. Então, o combo massivo dele vai ser mais um que ele vai poder fazer. Então, são três. Então, é mais fácil. Só que essa tarefa é bem complicada, que são três mil combos. Então, é muito. Então, você pode fazer na GF no modo automático, deixando a máquina jogar pra você. Não vou botar aqui. Ou você pode usar a tática do modo Torre de Shao Kahn. Como eu falo, eu já tô nessa luta aqui há mais de três anos. Eu não faço mais porque não vale a pena. Eu já tenho meu Shao Kahn no X desde 2018. Então, fica nessa luta aqui pra fazer prova de força. O que você vai fazer aqui? Você vai matar dois caras e deixar só um vivo. Por que matar dois? Porque assim o outro cara não fica trocando pros outros e não tem chance dele de revidar. Só uma coisa, gente. Quando vocês forem jogar isso aqui e forem fazer final de combo e vocês forem usar combo massivo. Não usem o talento final brutal. Porque senão, vocês já sabem que eles vão morrer de brutalis. Então, se você for usar equipamento de combo, o que você pode fazer é o seguinte. Você sabe que se o cara tiver por último, ele vai morrer por brutalis. Então, o que você vai fazer pra evitar isso? Você vai matar um cara desses com X-Ray. O outro você vai expulsar com a Sonya Copa, por exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui. Vou mostrar pra vocês. Porque o cara expulso não vai poder entrar na luta. Vai ficar só dois. Um vivo. Vamos lá. O Scorpion não tem prova de força de finalizador de combo. Mas eu vou mostrar esse exemplo pra vocês aqui. Que no caso, vocês vão usar. Eu vou colocar aqui os equipamentos que dão velocidade. Deu até bug aqui. Vou botar a Serra do Nômade. Eu vou botar isso aqui. O Raid tem que fazer final de combo. O Raid, né? No caso. E isso aqui. O que você pode fazer também pra... É... Você botar um personagem do seu time pra dar dreno ou da geladura. Porque aí... O que acontece? Quando... Uma hora ou outra. Quando tu ficar batendo no cara com combo básico. Ele vai puxar X-Ray. Ele vai acabar matando o personagem. Você tem que ter uma forma de... Por exemplo. Vamos supor aqui que eu bote na Sonya... Na Sonya da Copa. Um negócio pra ela aplicar a geladura no Especial 2. Ou Dreno. Alguma coisa em si. Porque vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou tirar o... Eu vou tirar o... O Raid dos Trovão. Eu vou botar só o... O Semente do Inferno. Porque eu quero matar logo o primeiro com X-Ray. Então você já pode fazer isso aqui. Um, dois... Três. Beleza. Mostrar aqui o exemplo pra vocês como farmar a combo, né? Vamos lá. Era pra ter botado o Scorpion de primeiro. Mas não tem problema. Por exemplo. Eu vou... Eu vou entrar com ele. Vou matar o Hans. No caso... Isso aqui é pra você que foi... For usar equipamento de Brutalis. Tá certo? Porque se... Você não pode deixar o cara por último. Porque uma hora outro combo massivo vai matar o cara. Aí eu vou expulsar esse cara com a Sonya. Beleza. Agora eu tenho esse cara aqui pra eu ficar farmando combo nele. Deixa só eu... Não esqueça de botar a quebra de bloqueio também, né? É claro que não é com a Sonya. Vamos supor que esse aqui é o Raid. O Scorpion é o Raid. Então aqui agora eu posso ficar infinitamente farmando a final de combo, ó. Pronto. Fica só nisso. Porque mesmo se eu estiver usando o set de brutal, a gente não vai funcionar. Porque ele não é o último, né? Então não use o final brutal. E você vai ficar fazendo isso aqui, ó. Usando combo. Aí vai chegar uma hora, como eu falei. Com o Scorpion nem tanto, porque ele tem fogo no combo. Uma hora ou outra, esse Scorpion vai ganhar barra, né? Pra usar especial, o Axie Ray. Então você vai ter que dar um jeito de tirar essas barras dele. Usando o Drenon, usando o Raid em clássico. Sei lá. Tanto faz. Então é só um exemplo. E quando você concluir... Se eu não me engano... Eu não sei se na Torre de Chocan ajeitaram isso. Você vai perder a luta. Você não clica em quitar. Se eu não me engano, os combos não registram quando você sai da luta assim. Eu não lembro. Porque tinha uma atualização. Não sei se arrumaram. Eu não testei mais, porque eu nunca mais fiz prova de força. Que se você sair, é que não contra o final de combo. Então, pelo bem da sua segurança, da sua sanidade mental ter passado horas farmando combo. É melhor você deixar eles vencer. Deixa eles parados vencer. Vai demorar um pouquinho. Mas enfim. Do que quitar da luta. Porque pode dar problema, né? Então. Assim que eu farmo os meus finalizadores de combo. E essas são as melhores estratégias pra você fazer finalizador de combo aí. Com os seus personagens, tá certo? Existem vários personagens que tem que fazer. São 3 mil, né? Então é muito. Vamos pro próximo tópico aqui de como farmar. Prova de força. Vamos falar agora sobre modo desafio. Eu tô aqui na minha terceira conta. Vou mostrar pra vocês. Porque na minha conta principal, na minha semifundária, eu já fiz. O desafio já tem um som, né? Porque não aparece. Vamos lá. Como eu falei pra vocês, vocês podem usar o Ctrl F no computador lá na minha planilha. Que eu disponibilizei pra vocês. Pra vocês descobrirem que precisa fazer modo desafio. Ou pelo celular também, na aba de pesquisar. Só você escrever a palavra desafio. Vai aparecer lá todos que precisam. Por exemplo, o Baraka precisa fazer desafio, né? Modo desafio, o Iron Black precisa fazer desafio. O Fudinho, o Goro, os Goro, as Jack. Então, como é que você vai fazer no modo desafio? Vamos lá. A primeira coisa que você vai aproveitar é aqui, nessa torre 4. Porque ela precisa de classe. Então, por exemplo, você vai pegar todos os seus Exoterra que precisam fazer desafio e põe aqui. Eu recomendo vocês fazerem por ordem alfabética. Por exemplo, o Baraka com a letra B. Então, você bota, tipo, vamos supor. Você tem dois Baraka, você vai botar... Quantos Baraka tem no jogo? Eu não lembro agora. Tem dois Baraka, né? Vamos lá. Você pode usar também os Filtrox aqui pra te ajudar, né? O Baraka. Então, tem dois Baraka aqui, né? Eu não tenho outro aqui nessa conta. O Lagarto, no caso. Então, você bota dois. Aí, você vai pra letra mais perto. O próximo é Iron Black. Então, você bota um Iron Black junto. E fica fazendo isso aqui. Aí, por exemplo, como eles são Exoterra, então entram no que tá pedindo aqui, né? No requisito. Agora, se for Submundo, aí você vai botar a mesma coisa. Você vai pegar os personagens que são Submundo que precisam fazer a prova de força. E você vai colocar aqui. Então, você vai fazendo isso, né? São 12 lutas, certo? Até você concluir. São 200 lutas pra concluir tudo. E personagens Nômade são muito mais fáceis. Tipo, Coringa ou Iron Black, eles têm que fazer desafio, se eu não me engano, os dois. Então, eles são muito mais fáceis porque eles podem usar em qualquer torre. Então, na torre 4, do modo fácil, né? Que eu já concluí o modo difícil, você faz essa estratégia. Na torre 5, o que você pode fazer também é a mesma coisa. Por exemplo, o requisito é que é a Kitana. Então, eu vou deixar a Kitana aí. E eu posso, por exemplo, colocar... Você bota, se ela estiver fraca, por exemplo, o Fudim precisa fazer o modo desafio. Então, como ele é Deus, esse extra é muito difícil de ele aparecer na torre 4. Você usa ele aqui, ó. Você faz isso aqui, ó. Então, você faz isso aqui, ó. Pra fazer prova de força pra ele. Então, o bom de prova de força pra ele é que você pode fazer tudo no automático. Você não precisa jogar. Você bota o modo automático e vai fazendo. Então, por exemplo, o Fudim precisa fazer. E o Goro. Você pode botar o Goro aqui. Então, todo mundo que precisa fazer, você vai botando, assim, na torre 15, né? Que são 15 lutas e você vai jogando. Não pule, né? Não gaste moeda pra pular. Você faz a luta. Deixa o modo automático fazer pra você. E pronto. Aqui não vai dar pra usar o Fudim porque ele não é exoterra. Então, esse é o principal problema aqui. Vamos agora pro Ancestral pra mostrar pra vocês. Basicamente, vocês podem fazer lá pra tirar bom proveito. Ok, eu só terminei aqui. Vamos pro Ancestral. Nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos lá as dicas. A primeira coisa aqui, a primeira torre é livre. Ou seja, você pode usar qualquer personagem aqui. Então, você vai fazendo isso. Eu recomendo você ir fazendo pela ordem alfabética. Você fez o Baraka, vai pro Iron Black. Fez o Iron Black, vai pros outros. E você vai rastreando lá dentro da planilha. Então, você vai fazer. Aqui é livre. Aqui é a mesma coisa que eu falei. Na torre 3, só submundo. Então, você vai pegar os personagens que são submundo. Que precisam fazer prova de força. Vocês botam ele aqui e deixam ele jogando. Caso eles tenham dificuldade em alguma luta. Por exemplo. Ah, vamos supor. O meu trio é fraco. Ah, por exemplo. Os personagens que eu preciso fazer prova de força estão fracos. Vamos supor que eu tenho a Jade me causa na fusão zero. Preciso fazer prova de força. Tem um Coringa na fusão zero. O que você vai fazer? Você vai botar a Jade e o Coringa junto. E você vai botar um submundo forte pra ir vencendo as lutas. Você equipa ele equipamento de crítico. Dando crítico a essas coisas. E deixa ele vencendo. Tá certo? E caso a máquina não consiga passar de uma luta. Você vai lá e joga manualmente e passa. Então essa é uma estratégia. Quando você tem personagens que você precisa fazer prova de força. Porém estão em fusão baixa ou tão fraca. Então, por exemplo. Na torre 3 e 4. Sempre vai pedir a mesma classe. Então, por exemplo. Exoterra. Você vai fazer a mesma coisa. Exoterra. Artista Marcial. Mesma coisa. Exoterra. Dança Estral. Mesma coisa. Operação Especial. Mesma coisa. Você vai fazer isso em todos os... Se a gente fosse contar aqui. 30 partidas. 60 partidas no caso. Vamos supor que lá na de 15. E pede 15, 30. Seria 90 já. E com aquela de 12. 102, né? Já é quase 70% do desafio da prova de força inteira. Então isso aqui é bem fácil. E de vez em quando vem desafio duplo, né? Como vê esses dias agora. Então é muito mais tranquilo também. É o dobro de luto. Então você consegue fazer prova de força bem fácil. E no caso quando for a torre 2 e a torre 5, né? Porque geralmente algumas torres é assim. Elas pedem, tipo, só um time. Tipo, só de Kitana e Liu Kang. Ou, sei lá. Já. Um exemplo. Já de Scorpion. Algumas não. Algumas, tipo, pedem só um personagem. Tipo, Sub-Zero tentando seu time. Aí você bota Sub-Zero. E dois personagens precisam fazer prova de força. Aqui eu não vou conseguir. Porque o jogo limita a Kitana e Liu Kang. Então você só vai poder usar os dois. Não vai poder, tipo, botar uma Kitana no Liu Kang. E botar um terceiro personagem. Então é um exemplo. Tipo, não dá pra fazer isso aqui, ó. Não vai deixar. Então alguns requisitos de desafio são assim. Alguns pedem um time inteiro feito com os personagens que pede. Ou, tipo, só um personagem que você precisa. Tipo, ah, Sub-Zero tentando seu time. Aí no caso você vai botar um Sub-Zero, né? Que precisa estar no time. Por exemplo, pode ser qualquer um. Mas vamos colocar aqui o Grão-Mestre. Aí você vai colocar personagens que tem que fazer prova de força. Por exemplo, um Jardim Clássico precisa fazer prova de força. De desafio. E, por exemplo, um Iron Black. Dia dos Mortos. Então, dá pra fazer isso aqui. Óbvio que não dá pra fazer isso aqui. Porque o jogo tá pedindo Kitana e Liu Kang. Então, essa é a maneira que você faz prova de força de modo desafio. Vamos pro próximo aqui. O próximo tópico é modo batalha. O modo batalha é bem simples. Pra ser sincero, não tem segredo. O que você vai fazer é ficar nessas torres aqui, ó. Que os personagens morrem com o Hit. Aí, ou seja, você vai pegar os personagens que precisam fazer modo batalha. Por exemplo, as que o Sub-Zero precisa fazer. Então, você vai vir aqui. Caso você não saiba que precisa fazer modo batalha. Você pega a minha planilha. E escreve lá na aba de pesquisa modo batalha. Por exemplo, aqui, ó. Eu não vou mostrar pra você na tela, é claro. As Dévoras tem que fazer modo batalha. Então, você bota aqui, ó. Por exemplo, você fala algo de três personagens. Muito mais fácil. Então, por exemplo, aqui, ó. A Dévoras tem que fazer modo batalha. A gente pode filtrar pelo nome. As Dévoras. Os Ermac tem que fazer, por exemplo. Dévoras, Ermac. Tem mais aqui. Deixa eu só ver. Tem Exterminador tem que fazer modo batalha. Fudinho e Mikauz tem que fazer modo batalha. As Jack. Fudinho e Mikauz não, né? Todos os Fudinhos, no caso. Os Jacks tem que fazer. Os Kabal. Os Kenshi. O Kintaro tem que fazer. As Kitana. Então, tipo, você pode montar um time assim já. Monte logo times que você pode fazer de três. Eu recomendo, como eu falei, se você quiser fazer tudo, né? Que vai dar muito. Vai levar muitos anos pra você conseguir. Mesmo fazer todo dia. É fazer por ordem dos personagens alfabetos. Por exemplo, os três aqui. É só botar, ó. A luta. Aí você bota no modo automático mesmo. Pronto. Deixa ela vencer. Pronto. Feito. Já foi uma parte. Então, você fica fazendo isso. Você pode usar, como eu falei, autoclique, né? Autoclique não dá banho. Se o celular tiver alguma opção de macro, você pode usar também. Pra ficar pulando pra próxima luta e recarregando energia. Então, você pode fazer também isso. Pra você não precisar ficar toda hora apertando na tela. É uma boa, né? Se você tá fazendo alguma coisa e tá farmando sozinho. Vamos agora pro como farmar na Guerra de Facção. Na Guerra de Facção, dá pra fazer, no caso, no modo sobrevivente. Jogando manualmente. Ou na Guerra de Facção normal. Como, no caso, eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz. Eu tenho de todos os personagens, no caso, menos dos novos, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Concluído, né? Foram mais de, sei lá. Mais de 100 mil lutas, eu acho. Tudo completo, ó. As poses de vitória foi as que eu foquei, né? Fiquei de todo mundo, ó. Tá tudo completo. Só falta dos novos personagens que eu não tenho, né? Não tenho o Reed do Filme, não tenho o Johnny do Filme, não tenho o King of Bink-11, não tenho o Nubi Largado, o Jésio Largado. Então, quando eu desbloquear eles, eu acho que eu vou ver se eu faço, né? Se eu tiver saco pra isso. Então, basicamente, aqui, ó. Já fiz de todos. Tudo desbloqueado. Prova de força de todos feita. Eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz. Dar algumas dicas, né? Foi tudo feito pelo modo automático. Vamos lá. Primeira coisa que você vai ter que ter, não é exatamente... Não vale a pena botar 3 que precisa fazer prova de força de IGF. Porque, tipo, uma hora ou outras podem perder. Qual foi a minha estratégia pra fazer isso? Vamos lá. Eu tinha um preset. Cadê? Eu acho que eu tirei. Não tá mais aqui. Droga, acho que eu tirei, tirei. Eu tinha aqui, só que... Ah, foi. Eu perdi por causa do bug lá. Você se lembra do bug que tava resetando tudo? Se você não deixasse o celular, a conta aberta, né? No horário. Resetava tudo. Eu perdi. Eu não tive saco de fazer de novo. Então, vamos lá. Você vai pegar o personagem que você quer fazer prova de força. Geralmente, é bom você usar o sistema de impulso de fusão, por exemplo. Vamos supor que eu queira fazer prova de força do Rain clássico. Não vai ficar muito legal se eu ficar usando o personagem de fusão fraca junto com ele. Porque vai dizer que Braille é bem capaz da máquina perder. Então, eu gosto de usar o coisa de fusão. Então, qual era o meu principal time que eu fazia? A máquina, ela é muito burra no modo automático, né? Ela é muito estúpida. E quanto mais facilidade dá pra ela, melhor. Então, geralmente, eu montava time assim. Botava escopo de ataque, brinquei em clássico. E o personagem que eu quero fazer prova de força. Aí, os equipamentos que vocês podem dar pra equipar nessas coisas. Equipamento pra dar escudo, equipamento pra recuperação, essas coisas. Equipamento pra reviver, por exemplo. Eu só tenho aqui a moeda do Tremor, né? Na fusão 10, aí revive. Você pode usar o Orb da Frost. Coloquem coisas que dê vantagem pra o personagem. Tipo o escudo, o chapéu varmente pra dar escudo. O pai, de fim de semana, pra dar escudo quando tu vai entrar na luta, né? Porque a máquina, infelizmente, o modo automático é muito burro. O manto sombrio, pra quando o personagem entrar e não tomar dano. Equipamento pra esquivar de especial, você pode usar também, né? Tipo o Orgulho do Artesão. Você pode usar a Jaqueta Varã. O manto sombrio na fusão 10, ele dá esquiva, né? O meu não tá no X, infelizmente. Cadê o manto sombrio? Aqui. Você pode colocar no personagem que vai começar a luta. Que a gente chama de Starter, né? Principalmente porque uma hora ou outra você vai encontrar ali o King do Círculo. No caso, se for o modo alto. E se não, você vai logo começar com desvantagem, né? Perdendo o personagem. Você pode equipar, por exemplo, a Bomba de Gelo. Se é o personagem que vai começar a luta. Aí já cancela o Liu Kang, né? E você pode usar também equipamentos pra parar a debuff da máquina. Tipo o Cachimbo Ceremonial. Você vai roubar os buffs do inimigo, né? Cadê o Cachimbo? Aqui o Cachimbo, ó. Rouba a buff do inimigo, isso é bom. Coisas que vão atrapalhar a máquina. Você pode botar também esse equipamento aqui. Que é da torre Cancela Buffs também, né? Então você pode usar esses setups aqui. Eu não tenho setup pronto porque eu tinha. Só que eu não vou fazer de novo porque eu não faço uma prova de força, né? Parei tem um tempinho. E também porque o jogo apagou o time que eu tinha aqui. Eu não vou fazer de novo porque eu não lembro, cara. Mas esses eram os equipamentos que eu usava. Agora em talentos, vocês vão ter que deixar bem defensivo. Porque como eu falei, a máquina é bem boa. Então eu vou dar uma dica pra vocês. De talentos que vocês podem usar. No ataque, você vai deixar só precisão pra máquina. Porque a máquina geralmente é lá... Ô droga, deixa eu voltar aqui. No ataque, você vai deixar só precisão. Porque a máquina faz muito combo. E é como ela faz muito combo. Ela ganha poder, ela vai usar especial. E na defesa que você vai apelar. Você pode fazer duas coisas. Ou meter defesa ativindadora pra reduzir a quebra dos inimigos. Que você vai encontrar. Porque a máquina defende muito. Ou você pode usar redução de crítico. Ou redução de letal. Aí já fica a seu critério. Aqui. É melhor você usar defesa centauriana. Porque toda vez que você tomar um especial. A máquina tomar as pessoas que ela não tá bloqueando. O dano volta todo pra máquina. Vamos supor. O cara usa um especial dá 150 mil de dano. Um Axe Ray. Aí todo o dano que tu tomaria volta pra ilhas. Aí tu pode botar também equipamento pra dar... Isso aqui pra dar anti-dreno. Ah que droga cara. Toda hora eu tô apertando o botão e não responde. Pera aí. Deixa eu só voltar aqui. Vamos tirar aqui suporte porque tem muito. Essa aqui é uma árvore pro modo automático. Tá certo? Vocês podem usar também se vocês quiserem jogar manualmente. Isso aqui você pode botar pra dar resistência a dreno. Porque a máquina não pede poder. Porque o modo automático é muito burro. Você vai meter espectro. É óbvio. Quanto mais vidas extras pra máquina é melhor. E você vai meter escudo de osso também. É chato mas é pro modo automático né cara. Aqui você pode botar a postura do cavalo pra gerar poder pra quem tá fora. Aqui você pode... Tem duas opções. A primeira... A máquina adora ficar trocando de lutador. Então você pode usar... Tática das operações especiais. E aqui cara. Aqui você... Aqui já é... Não tem muita coisa pra fazer né. Você pode botar veterano de combate pra reduzir dano crítico. No caso aí você teria que tirar alguma coisa né. Você pode tirar a postura do cavalo. Ô diabo. E botar... Combate... Veterano de combate. Porque aí tu não toma... Tu não toma... O dano crítico que tu sofre é reduzido. Pronto. Tu toma menos 1% de crítico né. Deixa eu tirar só um aqui. Pra colocar aí. Pronto. E fica basicamente assim. É uma árvore bem equilibrada pro modo automático jogar. E aqui cara. É a mesma coisa. Você vai ter que deixar a máquina jogando. Você pode deixar como eu falei. O autoclique ou o macro. Se tiver... Se o celular tiver macro. E... Pra ficar clicando e jogando na luta né. E quando completar 750. Você vai pra outro. E vai ficando... Foi isso que basicamente eu fiz. Mas mano. Isso leva muito tempo. Dependendo do celular também né. Porque tipo... É... A tela de carregamento né. Tipo... Quanto mais de cipêncio lá tem. Tela de carregamento. Depende. Então mano. Levou... Pra eu fazer tudo isso. Levou mais de 6 meses. Eu acho. Fazendo todo dia. Acho que mais de 4... 5, 6 meses. Eu não lembro de cabeça. Eu farmei aí de todos. Menos dos 9 né. Eu não tenho 9. Os dos 9 eu não sei se eu vou fazer. Porque realmente eu não... Esse meu celular aqui eu não posso né. Ele não pode... Ele vai gastar muito. Eu não quero desgastar ele. Porque eu uso né. Pra coisa pessoal. Então eu acho que eu não vou fazer não. Mas você pode fazer então. É... Esse esquema aqui. De guerra de facção. Vamos agora pro próximo. O próximo é matar inimigo específico. Esse aqui é um pouquinho mais complicado dependendo do inimigo. Porque você pode encontrar ele. Tá. Vamos lá. Vamos usar um exemplo aqui. Vou usar dois exemplos a vocês. A gente vai falar aqui. Vamos lá. Por exemplo o Hermar que ele tem que matar Johnny Cage. 500 e o Iron Black também né. Pra concluir a prova de força. Existem alguns personagens que você pode encontrar no modo batalha. Que quase todos. Menos o... Eu acho que você não vai encontrar aqui o Goro né. O Goro não tem aqui. Eu acho que é o único né. O resto você encontra aqui. Então o do Goro você vai ter que encontrar ali na GF. Ou em torre. Ou no modo desafio também. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Alguma torre que tem Johnny Cage. Pra gente mostrar aqui um exemplo né. Tem muito... Tem muita torre. Só que eu não lembro de cabeça. Aqui ó. Eu achei um Johnny Cage. Então vamos lá. Por exemplo. O Hermar que tem que eliminar Johnny Cage. O Goro tem que eliminar Johnny Cage. O Exterminador tem que eliminar Johnny Cage. O Iron Black tem que exterminar Johnny Cage. Claro que tem outros personagens também que tem que fazer né. No caso por exemplo o Johnny tem que matar Goro. Enfim. Vamos usar um exemplo aqui do... Do... Do Exterminador. Vamos supor que eu quero fazer pra outra força do Exterminador ou Guardião. Ele tem que matar Johnny Cage. Correto? O que a gente vai fazer? A gente vai matar ele. Você pode fazer no modo alto também. Vou botar aqui só pra ele começar com uma barra. Vamos lá. Mostrar pra vocês. O que a gente vai fazer no modo automático? A gente vai matar o cara que tá da luta. Pra ser mais rápido. Já matou. Sai. Ah, mas você perdeu a luta. Não importa. Já tá feito o progresso. Eu vou mostrar pra vocês. Quer ver? Deixa eu... Eu nem mostrei aqui. Por exemplo aqui ó. Mostrar pra vocês que funciona. Aqui ó. Ele tem que fazer 500 Johnny Cage pra ter geração de poder. Ele tá com 70 nocaut Johnny Cage. 70. Beleza? Vamos lá de novo. Beleza. A gente vai fazer a mesma coisa de novo. Matou? Sai da luta. Isso vale pra qualquer tipo de KO específico. Ah, mas por que sair da luta e por que não vencer? Porque até você vencer, aparecer o menu de vitória, tudo. Você vai perder bastante tempo. Por exemplo, se for na Jeff, piorou. Porque você vai encontrar escudo de osso, espectro. Ó, aqui por exemplo. 71, ó. Contou. Então é muito... Por que vocês fazem isso? Justamente pra ser mais rápido. Você não perder tempo. Você vai gastar mó tempo até sair... Até vencer, matar os três. Por exemplo, pra personagem que você não vai encontrar no modo batalha. Tipo Jade, você tem que matar com a Tanya agora. Mas que Tanya, eles mudaram. E Goro não tem no modo batalha. Você pode encontrar no modo desafio. Você vai fazer a mesma coisa. Encontrou um Goro no modo desafio. Bota Johnny Cage, mata o Goro. Sai da luta. Fecha. Ah, mas se você vencer, você não vai fazer de novo. Ou seja, você vai ficar na mesma luta fazendo até você conseguir fazer o que você tá querendo fazer. E no caso pra GF, você vai ter que ficar sorteando até achar Goro. Por exemplo, deixa eu botar aqui o meu Johnny Diamante. Ele já tem nocaute de Goro. Não tem problema. Ele já tem nocaute de Goro. Então o que a gente vai ficar fazendo, é vai ficar fazendo isso aqui toda hora. Sai e entra até aparecer um Goro. No caso, se você for fazer pela GF. Sai e entra da luta até aparecer um Goro. Isso aqui é bem chato, cara. Pra achar Goro, pra achar Jade. Então você pode também fazer pelo modo desafio. Você encontrar um Goro lá e você fazer o modo desafio. Fica muito mais fácil. Porque aqui, mano, é muito mais difícil. Porque os caras podem ter equipamento pra reviver. E vai te atrapalhar. Por exemplo, tu matou o Goro. Aí ele vai reviver o Goro clássico, no caso, né? O Furia Tigre é mais de boa. Então tu vai ter que ficar caçando o Goro aqui com o Johnny. Com a Tânia. Você vai encontrar... Vai ter que caçar Jade. No modo desafio é muito mais fácil fazer isso. Certo? Então assim que você faz nocaute de inimigo específico. E vamos pro último. Que é basicamente eliminar qualquer inimigo. Não importa o inimigo. No caso... A forma mais fácil de você fazer... É basicamente essa. Você vem pro modo batalha. Os caras vão morrer com um golpe só. E pronto. Por exemplo, o meu Johnny tem que matar... É... Ele tem que matar inimigo. Não claro que ele já tem. Olha quantos... Ele tem 100 mil nocaute. Ele tem que matar mil. Ele já fez isso mais de 100 mil por cento. No caso, ele tem 100 mil nocaute. Já matou 100 mil inimigos. É... Então... Você tem que fazer mil aqui. Não importa. Esse aqui... Esse aqui você não precisa quitar da luta. Não precisa quitar da luta. Porque você vai matar um... É... Sai e volta. Não. Faz logo. Mata os três. Por exemplo, pra você fazer... É... 100, no caso, né? Você teria que fazer umas... 333 lutas, né? Matando três inimigos por partida. E o bom... O que você pode fazer com isso... É fazer múltiplas provas de força. No caso, 333 vezes 3... Daria 999. É... Você teria que fazer 334 lutas... No modo batalha... Pra fazer os mil. E o bom é o seguinte... O que você faz... Pra fazer isso ficar melhor ainda? Você vai... Pesquisar quem precisa fazer modo batalha. E você vai colocar junto com o Johnny. E vai contar. Porque o cara não precisa matar. Por exemplo... O sub-zero... O sub-zero... O sub-zero... Ele precisa fazer modo batalha. Então o que você vai fazer? Você vai fazer modo batalha. Com... Você pode botar o Ermac também. O Ermac também precisa de modo batalha. Então você vai botar o Ermac aqui, por exemplo. Cadê o Ermac? Bota aqui o Ermac clássico. E o Ermac farol. Ou seja... Você aqui, nessa brincadeira... Tá fazendo três provas de força. Duas com o Ermac... Por vencer o modo batalha. E com o Johnny. Lembrando que o modo batalha... Você não precisa vencer com o personagem em si. Pra concluir o modo batalha. Na certa partida. Você pode vencer com o personagem fora da luta. Então também você pode fazer múltiplas provas de força. Enquanto você faz... Uma de um personagem em si. Certo? Então é isso pessoal. Trouxe pra vocês esse super guia. Esse grande guia aí do modo prova de força. Um guia bem comprado pra vocês aí. O que são as provas de força. Pra que serve. Dê aí essa planilha de graças pra vocês aí. Usarem. Usem né. Você pode baixar aí. No caso. Baixar pra você abrir no seu Google Docs. Você pode baixar em PDF. Pra abrir no estúdio PDF. Você pode baixar em formato de Excel. Caso você tenha Excel. Então existe múltiplas falas. Você pode baixar gratuitamente. Vou deixar no comentário fixado pra vocês. Certo? Então é isso gente. Mais um vídeo super útil pra vocês. Um vídeo completo sobre provas de força. Espero que agregue no conhecimento de vocês. E na gameplay de vocês. Certo? Então é isso. Abração. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.